O Partido Verde definiu nesta terça-feira dia quinze os candidatos a prefeito, vice e a vereador para as eleições dois mil e vinte. O partido definiu o ex-prefeito José Américo Buti, o baratão, como cabeça de chapa e o também ex-prefeito Aparecido Nogueira de Sá, o Cidinho, do PSB, como vice. José Américo fala sobre a convenção. Nós fizemos realmente a convenção ontem e foi muito bem, foi muito positivo. O PDT, o PSB e o PV, eles apoiam integralmente e foi por unanimidade o apoio dos três partidos. Estamos juntos, fortes, firmes e vamos em frente. Qual foi o nome escolhido para a coligação que apoia o Cidinho? Isso. A coligação desses três partidos, como eu disse, ficou decidido que a bandeira não vai ser ouro fino que queremos. E, seu José Américo, com relação aos candidatos a vereador, especificamente do PV, né, que é o partido do senhor, quantos serão os candidatos a vereador? São de oito a dez. É, ficou, assim, uma coisa que ficou, faltou um documento de um ou de outro, então, é isso aí, tá sendo resolvido hoje, mas é por volta de oito a dez candidatos. Desses candidatos a vereador, é claro que ainda tem a necessidade de se confirmar, como o senhor falou, desse número, quantos são homens e quantos são mulheres? São, é, oito homens e duas mulheres. E com o término das convenções, nessa terça-feira, dia quinze, outros três partidos, o Patriota, o Podemos e o PSD, fecharam coligações e lançaram a chapa de Anésio Vieira Júnior, do Patriota, com o vice Carlos Roberto da Rocha, o Cal Rocha, do Podemos, para a Prefeitura de Ouro Fino. A Anésio informa como ficaram as parcerias para as eleições. A ligação nossa ficou Patriota, Podemos e PSD. Sou pré-candidato a prefeito pelo Patriota e o Cal Rocha é pré-candidato a vice do Podemos. Nós fizemos duas convenções, uma foi feita na Câmara Municipal e outra à noite no Empório lá do Cal. Até agora nós estamos com vinte e cinco candidatos entre homens e mulheres, mas pode haver alguma alteração, porque a gente tem até o dia vinte e seis, que é o registro das candidaturas. Se quiser aumentar, pode haver alguma desistência. A gente espera que não. A gente tem vinte e cinco candidatos, cinquenta por cento mulheres. Então, como a Câmara Municipal são onze, a gente pode lançar por partido dezessete. Quanto mais mulher hoje a gente tiver, a gente pode completar com os homens. Sei que a gente ainda está faltando alguns encaixes. Nós temos até o dia vinte e seis, que é o prazo máximo de registro dos candidatos. O PSD entrou para ajudar nós na coligação. O PSD realmente não vai ter nenhum candidato. Os candidatos nossos é do Patriota e do Podemos.